No dia em que completou 71 anos de operações, o presente para o Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, não poderia ter sido melhor. O terminal alcançou a melhor nota de satisfação geral dos passageiros nos quatro anos da pesquisa permanente de satisfação, realizada pela Secretaria de Aviação do Ministério dos Transportes. Das 16 rodadas da série histórica iniciada em 2013, essa é a sétima vez que o terminal é eleito o melhor do país. Em janeiro, levantamento da consultoria britânica OAG classificou o aeroporto como o nono mais pontual do mundo, na categoria de 5 a 10 milhões, com uma pontualidade de 91,9%. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, visitou o aeroporto para prestar uma homenagem à gestão aeroportuária e conhecer o case de sucesso. A primeira alegria e satisfação dos funcionários aqui do aeroporto Afonso Pena, na Infraero, com o resultado do trabalho deles sendo reconhecido. E isso, sem dúvida nenhuma, gera uma competição salutar entre os aeroportos. E outra coisa que essa pesquisa mostrou é que o aeroporto administrado pela Infraero, pelo setor público, também pode ser muito eficiente. Dos 38 indicadores medidos no quarto trimestre de 2016, Curitiba ficou em primeiro lugar em 11 e em segundo em 12. Destaque para o tempo de fila no check-in, melhor percepção na velocidade da restituição da bagagem e a sua integralidade. O professor curitibano Ney Lisandro aprovou os serviços. As malas chegaram rapidamente, pelo tempo que levou, e eu conferi isso com três bagagens, elas estão intactas, não tem nenhum defeito, então, para mim, foi insatisfeito. O diretor do Departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação, Paulo Henrique Poças, falou da importância da pesquisa. O que eu acho que é mais importante dessa pesquisa é que a gente ouve os passageiros. E é eles que definem o que é mais importante para eles. Então, quando a gente observa Curitiba, Viracopos, Guaralúlios, outros aeroportos Galeão melhorando, a gente tem a percepção do passageiro. Nesta 16ª rodada, realizada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, foram ouvidos 14.085 passageiros em 15 aeroportos que movimentam 80% da população que viaja de avião no país.